É 2003, é ano novo, tem que investir em você, tem que acreditar em você, como todo mundo está acreditando, não só no Brasil, mas nós estamos acreditando em nós mesmos para crescer cada vez mais, né? É, o ano positivo, 2003, está começando aí, em vice-contra no computador, que é um produto que traz diversão, trabalho, educação, tudo é um produto só, com pequeno emissor, com tranquilidade. E em seis vezes sem acréscimo, exemplo de preço. Esse é um Pentium 4, com multimídia, fax moda e contratinho, com gravador de CD, 48X e monitor LG. Quanto? R$ 2.449,00 em seis vezes sem acréscimo. E você ainda ganha um pacote de software que você vai economizar mais ou menos R$ 955,00. É isso mesmo, você vai economizar, ó. Você tem em Santana, tem na Vila Prudente e no Tatuapé. Com a Vargem Grande, 14, telefone 61909500. MC Grom. E você confia mais e paga menos. Acredito em você.